Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar Tudo que Jesus fala é perfeito, eu posso confiar Que vai ser bom, que vai dar certo Ele é meu amigo e sempre está por perto Fechei com ele e disse eu não abro mão Ele já me chama até de campeão E nessa brincadeira eu tô ligado Vou obedecer e ser muito abençoado Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar Com tudo que Jesus fala é perfeito Eu posso confiar Que vai ser bom, que vai dar certo Ele é meu amigo e sempre está por perto Fechei com ele e disse eu não abro mão Ele já me chama até de campeão E nessa brincadeira eu tô ligado Vou obedecer e ser muito abençoado Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar O mestre mandou eu ser legal com coleguinha Dividir os dois brinquedos sem brincar de amarelinha O mestre mandou virar estátua e fazer cosquinha até cair no chão O mestre mandou gritar bem ao que Jesus é muito bom, bom, bom O mestre mandou eu abraçar o meu irmão e levantar as minhas mãos em adoração O mestre mandou eu ler a bíblia todo dia e pular bem ao que Jesus é alegria Se o mestre falou, dá pra falar, vou fazer o que ele mandar Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar Se o mestre falou, dá pra falar, vou obedecer o que ele mandar Se o mestre falou, dá pra falar, vou obedecer o que ele mandar Tchau, tchau